Meu Jesus, vamos ver se a bateria vai aguentar, né? E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês a um vídeo que vocês estão me pedindo muito, há muito tempo. Duas semanas, tá? Não é muito tempo, mas também é. Fazem duas semanas que o João Souza lançou um Como Irritar a Turmã, né? Fazia tempo que ele não gravava algum vídeo desse tipo. E muita gente pediu pra me reagir, porém, eu enrolei. Bem, a gente já tá acostumado com isso. Como sempre, eu acabo enrolando e demoro pra gravar. Fazem duas semanas que ele postou e só agora eu tô fazendo o react. Todo mundo já fez, só eu no vídeo. Mas como um dia a gente pediu pra me reagir, então vamos reagir. E também desculpa pela falta de vídeos, tá rapaziada? Eu achei que eu ia conseguir aconselhar o canal junto com o meu trabalho, mas é difícil, é difícil. Porque o tempo que eu tenho livre, eu quero descansar, eu quero fazer outra coisa. E eu acabo não gravando o vídeo pro canal. Mas eu vou tentar não fazer o canal morrer, tá rapaziada? Eu acho bem provável eu conseguir fazer isso, mas vamos lá, né? Vamos lá então, minha gente, tá aqui na tela. Se você quiser deixar o like, se inscrever no canal, se for inscrito. E vamos ver, mano. Faz muito tempo que eu não vejo o João Souza. Muito tempo. E faz muito tempo que eu não vejo ele como o Rita Irmão. Mas sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A menina já está com 30 anos, já. É um clássico, por favor. Deixa o cara mijar. E até mesmo quem diga que tenha revolucionado toda a indústria de entretenimento. Eu acredito. Ok, isso não é um exagero. Eu não quero saber quanto é que me pagas, mas recuso-me a dizer isto. Vocês pediram, vocês suplicaram, vocês choraram noites. Cara, esse moleque é outro nilho. Não vale a pena continuar sequer com o seu sponsor, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de... De um nilho pra trás de uma pedra. Tadinha, velho. Quer ver? A menina já está com 40 anos. Tanto que demorou, quer ver? Leon Souza, lindo e super talentoso. Ai, mano. Esse moleque está... Doimi 30. Nunca pensei que ia voltar a gravar isto. O maior ver nunca faria isto de graça, não é? Este filho está a ser passionado pela Betilt. Um site de apostas esportivas e casino online. Mostra a chave que o Betilt tem o melhor bores de boas-vindas de 100%. Ah, não. Não é 100%. 100 e 25%. Com o código exclusivo, recebe 100 e 25% até 500 euros no teu primeiro depósito. Uau. Tá bom. E ainda pode receber 30 euros em após o lugar. Ou 50 jogadas grátis no casino. Uau. Também já está disponível na aplicação... Adoro o ânimo dele, né? Lentar o comentário é inerçado. Podem baixar diretamente a partir daí para poderem jogar e apostar em qualquer lugar. E além disso tudo, a Betilt agora tem uma grande novidade, que é o jogo com a melhor ordem do dia. E o que é que é isto? Também isso fuma no minha cara, não parece? Em que nesse dia não existirá nenhuma casa com melhores ordens do que a Betilt. Por exemplo, hoje, sábado, o dia em que estou a ver o vídeo, o jogo da UEFA, Ucrânia, Alemanha... Caraca, eu estou brincando. Estou vendo sábado, não. Portugal, França. Aproveitem, malta. Betilt, isto é tão... Tão? Eu na verdade não estou fazendo isso só por dinheiro. Também, de certa forma, pessoal... No outro dia estava a ver os vídeos que eu falei com a minha irmã. E ela disse... Ah, João, sabes que se fosse sua vez não conseguias gravar esses vídeos. Eu perguntei... Por que, Leonor? Ela... Que agora já não conseguias irritar. Ah... Ela que provocou tudo. Depois, eu ia buscar a minha irmã à escola. É, a irmã dele que... Meu Deus. Ela pediu, velho. Tadinho. Tadinho, mano. Não tão bonito ou talentoso como o irmão? Tchau. Eu tomo câmeras no carro. Coladas como fica a câmera. Ixi, ela já percebeu. Ela já percebeu. Eu sei. Mas essas câmeras no carro. Desculpa. Meu pai. Tá calor, não tá? Tá. Uau. Parece eu dirigindo. Estou fazendo muito pressa. Não tá mais calor? Meu Deus, cara. Tá. Tá. Ah, irmão. Olha a cara. Qual é a porcaria que estamos a rolar? Ah, irmão. Como é que está, meu irmão? Que? Como é que está, meu irmão? Olha lá. Eu estou fazendo isso. Nossa, a câmera foi embora. Eu não paro, eu não paro, eu não paro. Mano, você é um hack doente. Ela foi embora, velho. Por que eu demorei duas semanas pra ver? No teu abraço. No teu abraço. Para. 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 Barneira. Estas filhadas. Para. Não entendi. Tá fragmentado Bom rapaziada, a bateria da câmera acabou no meio do vídeo E como é um react, não tem como eu Regravar, né, não vai dar pra me regravar Já foram 3 minutos e pouquinho de vídeo Então vamos continuar gravando aqui pelo celular, tá Não sei se vai ficar com a mesma qualidade de áudio Ou de imagem, mas é o que dá, tá Então tá no 3 e 40 Vamos continuar, 3, 2, 1 E go Vamos lá Infelizmente acabou a bateria Putz, putz, putz Não vai sair de novo Ah, o fogo não conseguiu irritar, né A carinha dela Ele não vai subir no teto Ele subiu no teto do carro Desapareceu Ah, João, olha o que está fazendo no carro Estou nervosa hoje Estou mais estressada Deixaste-me estressada Cigarro Quer um cigarro? Quer um cigarro? A gata não fui Eu também não E vocês tiveram medo de fumar É um vício de merda Ah, João, não Não põe em adição E isso aí, rapaziada Estás terminando o lixo E aí Porque querias? Bora pra casa Bora Ela está querendo isso Acho que vai ter Acho que ele está andando mais que o carro Ele foi embora Eu vou a pé Eu vou a pé Preciso só fazer uma cena Importante Não É caminhada, né Ficas aqui? Já volto De novo Mano Não, eu vou a cena rápida Já volto, ok? Aqui no meio do mar Rápido, 5 minutos Ah Já Ah, ela vem mesmo Ele deixou-me sozinha Ah, eu acho que ele está fazendo xixi Ah, não Depareceu ao Jordão Ele voltou, é bom Porque deixou-me o carro E porque eu ia embora Eu não toque Até que ele deixou-me sozinha Ela ligou pra mãe Isso, faz tempo que ele saiu, hein? O que é que aconteceu? Como é que ele lhe dá? O que é que aconteceu? Bora pra casa? A carinha dela, mano Não sei se lembra, mas não te irritámos a ver os vídeos antigos Como irritaste a irmã E tudo sei, estrelássemos agora, não me és conseguir irritar, né? Ah, eu consigo Foi por isso que gravei isto? Não me assustaste, me irritaste muito Não te irritei? A cara, mano, a cara dela é mais velha Não Se calhar é isso, eu não estou a fazer ela velha Se calhar Já não consigo fazer isto Só agora és tu, irmã mais velha Está crescido, né? E mais fixe da família Tens razão, não Não, estou de carinho nele Perdi mesmo o jeito Ele vai fazer alguma coisa, cara Ai A cara dela? O que é que é, viu? A sua luta Do nada doido Acreditaste? A carinha dela, tadinho Nossa, a casa é longe, né? É, rapaz Espero que nunca mais Tenhas dúvidas Ah, vai duvidar de novo, tenho certeza Duvida, duvida, por favor E, consecutivamente Quem é a irmã mais fixe, também, não é? É ela, velho Prozenor, este vídeo não foi só para te assustar, não é? Também serve a forma a celebrar os anos de história que fizemos juntos É mentira, né? Fizemos coisas incríveis E também és minha irmã, não é? Também tenho um carinho especial por ti E então, também tenho uma surpresa para ti Espero que te ajude de alguma forma Vai sair, Dino Eu tenho aqui Para ti Sabia que ele ia sair de novo É, cadê? No meio da rua, ele sai correndo, velho Tá a brincar? Tenho uma surpresa para ti Tenho aqui para te dar Espero que isto te ajude de alguma forma Cinco euros, Leonor Para ti, tudo Alô, cinco euros aqui no Brasil hoje é... Cem reais Eu quero, hein? Eu quero, hein? Mano, o cara gosta de react Mano, eu não consigo entender É, amigo É, amigo Tá brincando Não consigo entender sim Mas, mano, é isso Mano, tem gosto para tudo, velho Não dá para entender Os caras gostam de ver o outro e ter irmã, mano E é engraçado Bom, rapaziada Mano, eu não sei porque Cara, duas semanas que postou Eu não reagi antes Eu vou tentar olhar para a câmera aqui Porque eu acho que eu estava olhando para a tela Mas, cara Nossa, mano Eu esqueci o quanto é retardado No sentido bom, tá? Eu sei que as hipóteses não ter Ele é retardado Mas no sentido bom Mano, não tem se... Mano, ele não vai fazer isso E ele faz Essa é a reação minha Em todos os vídeos do João Eu penso assim Não, ele não vai fazer isso Ele faz Eu não lembro se ele tinha reclamado Um tempo atrás De... Que ele não ia fazer mais Esse tipo de vídeo Eu acho que foi um negócio assim Até que ele até trocou de canal Tudo Eu não sei o que aconteceu Com outro canal Mas eu acompanhava ele No outro canal Eu vi que ele trocou Tudo Ainda bem que está dando certo Isso também Mas, cara Eu gosto dessa série Então, assim João, não sei se... Eu acho que você não gosta muito Mas, mano A gente gosta, velho Desculpa Mas é bom É legal É da hora ver os outros irritarem Nem Meu irmão não ia irritar Porque senão ia apanhar Então eu tenho que ver Se irritar uma pessoa mais nova Porque eu não ia conseguir Mas é isso, galera Parece que você tenha gostado Se ele postar algum outro tipo de vídeo Se vocês querem que eu reage Eu reajo Geralmente eu não trago a reação Do João aqui Porque são vídeos assim Que nem Daqui é uma série Aí dá pra reagir, sabe Uma série Que você quer ver a reação De outra pessoa Opinião de outra pessoa Mas tem alguns vídeos dele Que são vídeos normais Assim Tipo Você vai rir pra caramba Ele faz coisas idiotas Assim Comerciais idiotas, né Mas, assim Que as vezes a galera Não quer que eu reage Então eu não trago aqui no canal Então é isso Mas se ele postar algum outro vídeo Desse tipo Vocês comentem aí Que eu trago Desculpa a demora Mas é isso Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Se eu não for inscrito E me encerra nas redes sociais Que tá na descrição aí Tchau 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 Tchau